A lista que antes era de 10 agora tem 9 nomes. A polícia de Linhares levou para a cadeia um dos componentes de uma lista revelando os 10 mais procurados e perigosos da cidade. Ontem, Ângela Maria Barbosa Coura, de 47 anos, única mulher da lista, foi presa através de operação policial, que mais uma vez contou com a ajuda de moradores que denunciaram. A prisão de Ângela foi confirmada pelo delegado André Jareta, que neste momento chefia as investigações. Ele disse que o inquérito que pesa contra ela deve citar a atuação no tráfico de drogas e participação em homicídios. A lista tem agora 9 homens e um destino. A prisão. Falando sobre como chegou até os supostos envolvidos, o delegado André Jareta mencionou uma reunião das Forças de Segurança da cidade. Ele também disse que os números colocaram 9 homens e uma mulher entre os que mais cometeram crimes graves em Linhares nos últimos meses. Nós fizemos uma reunião entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, estudamos alguns indivíduos que tinham um histórico bastante violento, com várias passagens por diversos crimes. Então, desses indivíduos, nós fizemos uma lista de 10, que nós temos o objetivo de tirá-los de circulação, tendo em vista o envolvimento no crime, a influência no mundo do crime, o poder de violência desses indivíduos. O desafio da polícia é encontrar agora Nenzão, Negão, Alagoano, Leandrinho, Dudu, Teobaldo e dois acusados com o mesmo codinome, Gordinho, além de Otávio Souza Santos. Jareta disse que só a população pode ajudar a polícia a obter êxito nas prisões. Pediu que o disco de denúncia seja acionado para ajudar a combater o crime. Tem chegado algumas informações, frequentemente a população tem nos ajudado, esperamos com certeza de que em breve a população possa nos ajudar na localização e prisão deles. A Ângela deve ser levada para o presídio feminino de Colatina e o inquérito contra ela ainda será finalizado nos próximos dias. O delegado afirmou categoricamente que os acusados viviam praticando diversos crimes na região. Em geral, todos eles são envolvidos com tráfico de drogas, homicídios, roubos, e são realmente pessoas que oferecem um risco à paz social. A prisão deles pode então esclarecer muita coisa no mundo do crime? Com certeza. Todos eles têm mandado de prisão em aberto e a prisão deles é essencial para que vários crimes que estão insolúveis possam ser esclarecidos.